Fala galera, aqui eu estou falando, é o MitreMS347, hoje pessoal eu vou estar treinando minha mira aqui no Criativo E vamos ver se a gente melhora, se a gente piora, sei lá né, piorar acho que não né, melhorar talvez né, porque olha como eu estou As vezes eu acerto, as vezes eu erro né, minha mira é bem balanceada, normalmente eu erro, mas as vezes eu acerto Vamos lá, começando aqui né, tem bastante, então é mais ou menos fácil, mas ajuda muito, isso melhora muito a mira Também tem vários jogos que ajudam muito a melhorar a mira, eu recomendo vocês ficarem treinando, porque é depois que você treina, você fica muito bom Não que eu já esteja bom, mas tem vários exemplos, sabe, depois que você treina bastante, daí é só treinar o resto né Só treinar o resto das coisas Eu só estou gravando esse vídeo, porque faz tempo que eu não gravo, hoje de noite se der tempo eu gravo uma live para vocês Se der né, acho que daqui a pouco eu posso gravar, depois que eu postar esse vídeo Vamos treinar aqui né No começo é bem difícil, mas depois vai ficando fácil até, aqui ó Já estou mais ou menos Já acertei mais um Então essa bala O bom é que vai andando, sabe, não fica paradinho Então, você tem que treinar né, a sua precisão Porque você não pode ficar Você não pode torcer para a pessoa ficar paradinha desse jeito Daí você tem que esperar aqui, treinar a mira aqui ó Olha que bala, sabe, nem demorou dois anos né Então, não pode fazer isso Tem que atirar direto Torcer para acertar E se não acertar, torcer para não te descobrirem né Para mim ainda está difícil, que eu acabei de começar Eu treinei um pouco antes de começar a gravar Mas eu treinei bem pouco Tipo, uns 10 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo Vamos lá Acertei Quase Tentar agora os que estão mais parados, sabe Quase E não adianta você treinar os que estão rápidos Mas você ficar dois anos para poder acertar a bala, sabe Você tem que dar tiro rápido, velho É assim Mirou, atirou, mirou, atirou Não é ficar bobeando não No máximo um pouquinho Tipo isso ó Aqui ó Tipo isso, sabe No máximo assim, sabe E vai treinando até conseguir acertar bastante bala Também procurar jogos que treinem sua mira Porque isso ajuda muito Não só o Fortnite Mas muitos outros jogos tipo Free Fire, PUBG Ajudam muito a você treinar sua mira Para você ficar pro no Fortnite Mesmo que você não goste desses jogos Mesmo que você não goste desses jogos É muito bom para treinar sua mira Apex eu acho que não é tão bom Porque o Apex ele tem uma mira meio bugada assim Não é tão bom, sabe A mira do Fortnite na minha opinião é a melhor Que é muito fácil de você chegar aqui Mirar e dar tiro rápido E acertar a bala principalmente Pelo menos quem treina consegue E tem que treinar Tem muitos aplicativos bons Então você pode pesquisar no YouTube Que você vai achar bastante Que daí no final você vai ficar muito bom de mira E só vai acertar headshot Que não adianta você acertar na perna Que você não vai matar ninguém Talvez, né Depende, daí você tem que contar com a sorte Se a pessoa tá meada ou não tá E é isso A gente vai aqui treinando E se você quiser também treinar mais rápido assim Tipo acertou uma bala, acertou outra Daí você pode pegar várias armas assim E ir atirando direto Pra poder treinar Mas no jogo não vai ser assim Só errei a última Mas as outras três eu acertei Porque eu já tô treinando bastante Talvez se você ficar Se você treinar umas duas horas por dia assim Depois de um mês você já vai tá muito pró Então eu recomendo muito que você treine sua mira Que depois você vai ficar profissional aqui ó Só vai acertar as balas Não vai ficar errando que nem eu tô errando Porque... Porque... Isso acabou de ser lançado no jogo Isso daqui Se eu não me engano chama... Deixa eu ver aqui Mais fácil Se chama Galeria... Galeria de estande... Estande de tiro Estande de tiro Estande de tiro Você pode pegar aí e ficar treinando sua mira É novo É da última atualização no Fortnite E eu recomendo muito Que ajuda muito na mira Outros jogos também podem ajudar na mira Só que isso daqui é o principal Que dá pra você terminar andando Não é em prática Mas... Não é em prática no jogo real Mas... Ajuda demais Sério Ajuda muito Ajuda demais na sua mira Sério E a gente vai ficar aqui Só acertando E já vai deixando seu like se você gostou das dicas que eu dei pra vocês aqui Daqui a pouco eu vou treinar Em outras pirâmides Também pra não ficar muito repetitivo Que não é só eu ficar aqui tirando que eu vou ficar pro Eu tenho que treinar de diferentes distâncias Que nem sempre é dessa distância que a pessoa vai tá né Depois dessas últimas quatro balas Eu vou ir pra... Pra aquela ali Tá? E depois a gente vai Vamos treinar em três pirâmides A última vai ser a grandona ali Espero que ajude Bom, vai ajudar Só que como é a primeira vez Só vai ajudar no principal Bom, eu errei a maioria das balas Agora vamos pra essa A gente só vai atirar algumas Porque o vídeo já tá... Deve tá bem longo Depois eu já vou acabando esse vídeo E depois eu já vou acabando esse vídeo Também não dá pra fazer um vídeo tão repetitivo Porque isso é algo que eu só fico repetindo Treinando minha mira E vocês podem fazer isso Não é algo que é privado, sabe? Isso daqui é de graça É só você jogar Fortnite no modo criativo É só você jogar Fortnite no modo criativo Não digo que isso ajuda só no Fortnite Você joga Free Fire Você joga Free Fire, PUBG, Apex Vai ajudando a sua mira em todos os jogos Sabe? Não só no Fortnite Não só no Fortnite Por isso que eu tô começando pelos parados Agora a gente vai pelos que estão andando Porque também não dá pra só ficar nos que estão parados Últimas quatro balas e a gente vai pro mais difícil E vamos ver se eu melhorei desde o começo desse vídeo pra cá Tá? Eu espero que o vídeo não esteja muito longo Porque não é isso que eu quero Eu quero que esse vídeo seja curto E que ajude vocês Minha mira melhorou bastante do começo desse vídeo pra cá Agora vamos pra última montanha E se a gente acertar uma bala dessas quatro Sério Isso Eu já tô muito bom de mira se eu acertar uma daqui Pelo menos uma, sabe? Olha aqui Tá muito longe Sério Muito complicado Só acertar essa bala Nossa, quase Se eu acertar Se eu acertar uma dessas quatro balas Vocês merecem um like Nossa Essa mereceu o like Sério, depois desse tiro Vocês tem que deixar o like Vamos pegar o que tá Dançando né Aqui ó Tá dançando loser pra mim Tá dançando loser Tá dançando loser Tá dançando loser pro meu parceiro É É É Vai ficar aí dançando loser Vai tomar uma bala aí ó Ó Vai ficar aí dançando Toma essa bala Ninguém mandou Aqui ó Tá dançando loser Toma essa bala Ninguém mandou Ninguém mandou E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Das dicas Que eu dei pra vocês hoje É Mais ou menos um tutorial né E deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso Eu sou os Fui, tchau Tchau Tchau